Se tem um evento que eu sempre me perguntei o que teria acontecido se fosse diferente nos quadrinhos, esse evento foi a morte de Gwen Stacy. Isso porque essa revista foi um marco nas histórias em quadrinhos, o que mostrou a morte de uma personagem muito recorrente nas histórias do herói. Pra você ter ideia de como que isso foi muito importante, naquela época as histórias de super-heróis estavam abordando temas mais juvenis, então não tinha tema sendo abordado de morte, de perda de um personagem e por aí vai. Quando a Gwen Stacy acaba morrendo, isso implica muito na vida do Homem-Aranha, e pra época foi um choque, basicamente como se você tivesse visto a Lois Lane acabar falecendo. Se hoje em dia a gente conhece mais a Mary Jane, naquela época a grande namorada e o grande amor do Peter Parker era a Gwen Stacy. Essa história é muito importante porque mostra tanto o amadurecimento dos quadrinhos, reconhecida por mim como fã e por muitos especialistas em quadrinhos, e também mostra o amadurecimento das histórias do Peter Parker. Isso porque se o herói só tinha perdido uma pessoa importante na revista lá de origem dele, em que descobrimos que o tio Ben acabou falecendo, aqui vemos uma personagem muito recorrente dando seu adeus. Eu sinceramente achei que um dia a Marvel poderia explorar como aconteceu a morte da Gwen Stacy, e eu descobri que tem uma revista que mostra o que teria acontecido se a Gwen Stacy não tivesse morrido. Eu sou Jonathan Maia, e no vídeo de hoje, você irá descobrir o que aconteceria se Gwen Stacy tivesse sobrevivido. Desde sua primeira aparição, Gwen Stacy sempre se transformou no grande interesse amoroso do Homem-Aranha, e se de início eles tivessem começado como concorrentes pra descobrir quem era o mais inteligente, isso acabou passando, e acabou florescendo um grande amor entre os dois personagens. Mas com o tempo nos quadrinhos as coisas acabam mudando, e dessa forma o mudaram mais uma vez, quando simplesmente os escritores tiveram a ideia que um grande amadurecimento pra trajetória do Peter Parker seria que ele perdesse a sua namorada. Na história contada na revista The Amazing Spider-Man nº 121 e 122, descobrimos que o Norman Osborn recuperou as suas memórias como duende verde, e isso porque o vilão tinha perdido as suas memórias por algum tempo e tinha voltado a ser somente um grande magnata. Porém, quando ele acaba recuperando as suas memórias, ele lembra o quanto odiava o Homem-Aranha e quanto sonhava em destruir a vida de Peter Parker. Isso acaba causando um grande problema para o herói quando o vilão decide sequestrar a sua namorada Gwen Stacy e a levá-la para uma ponte. O Homem-Aranha acaba entrando em uma luta contra o vilão e consegue quase derrotá-lo, quando o duende verde, vendo que estava prestes a perder, decide jogar Gwen Stacy de cima da ponte do Brooklyn. Essa história é muito importante, muito emocionante, porque mostra o Peter Parker jogando a sua teia e tentando salvar a Gwen, e ele até consegue impedir a sua queda. Mas tem uma coisa que é muito importante, quando você para uma queda brusca de alguém, existe um conceito da física chamado de inércia que um objeto em movimento tende a continuar em movimento. Então, quando o Peter Parker jogou a teia dele para conseguir parar a Gwen, ele acabou causando uma brusca parada nela, e causando essa brusca parada, o corpo dela não aguentou e acabou sentindo como se fossem os efeitos da queda, mesmo que não tivesse encostado no chão. Na época quando eu li essa história, eu lembro que foi uma das coisas mais chocantes para mim nos quadrinhos, e sinceramente mais memoráveis de todos os tempos, porque a Gwen Stacy simplesmente acaba morrendo, quebrando seu pescoço. E quando eu fui ver também essa cena no filme O Espetacular Homem-Aranha, foi difícil segurar o choro, principalmente com a performance incrível que o Andrew Garfield entregou naquela cena, que sinceramente ele fala, vamos garoto, acorda, eu te salvei, e a Gwen Stacy não responde, ela havia morrido. Esse trauma acaba mudando muito a vida do Homem-Aranha, e ele decide até mesmo colocar um fim de vez no Duente Verde. Uma coisa que sempre acontece nos quadrinhos, é que quando uma pessoa que você ama acaba morrendo pelas mãos de um vilão, o herói é levado ao limite, querendo matar esse vilão. Isso aconteceu nos quadrinhos também nas histórias do Batman, conforme mostrado na revista Batman Morte na Família, em que descobrimos que o Jason Todd acabou sendo assassinado pelo Coringa. E assim, o cruzado encapuzado decide matar o vilão, e é impedido, felizmente, pelo Superman. Mas vamos voltar para as histórias do Homem-Aranha, e vamos deixar o Batman de lado. Nas histórias do Homem-Aranha, o Peter Parker começa a lutar contra o Duente Verde, quando o vilão simplesmente acaba acionando seu planador, e tenta matar o Homem-Aranha por trás. Felizmente, Peter dá uma cambalhota, e consegue se esquivar. E assim, o vilão acabou morrendo com as próprias lâminas de seu planador. Isso aconteceu de uma forma um pouco semelhante no filme Homem-Aranha do Tobey Maguire, mas nessas histórias, eu sempre me perguntei o que poderia ter acontecido se fosse diferente. A resposta chegou na revista What If? nº 24, em que descobrimos o que aconteceu se a Gwen Stacy não tivesse morrido. Na história, o Homem-Aranha, ao invés de jogar a sua teia para parar a queda da Gwen Stacy, ele simplesmente mergulha e consegue a segurar, e somente depois ele tenta soltar a teia. Mas por conta da distância e por causa do tempo, ele não consegue fazer isso. E assim, os dois afundam no meio do oceano. Conseguindo resgatá-la, o Homem-Aranha a coloca dentro da ponte do Brooklyn e tenta reanimá-la, porque a Gwen Stacy tinha bebido muita água. E assim, consegue salvar a sua vida. Mas é claro que quando a Gwen Stacy acorda e vê o Homem-Aranha sem a máscara, ela reconhece que ele era o Peter Parker. E assim, ela fica furiosa e não consegue entender o que estava acontecendo. Isso porque você tem que lembrar que nos quadrinhos, o pai da Gwen Stacy, o George Stacy, tinha morrido durante uma luta entre o Homem-Aranha e o Dr. Octopus. E assim, ela acabou culpando o herói. Felizmente, o Homem-Aranha acaba revelando pra ela toda a verdade. E assim, a Gwen acaba até entendendo o ponto dele. O Homem-Aranha vai lá lutar contra o Duende Verde pra que ele nunca mais tentasse ameaçar a sua namorada. E antes dele ir até o Duende Verde, o Homem-Aranha decide pedir a Gwen Stacy em casamento, casando-se com ela. Indo até o encontro do vilão, o Homem-Aranha entra em uma intensa luta, conseguindo finalmente derrotá-lo. Mas antes que pudesse o Duende Verde utilizar o seu planador para tentar matar o Homem-Aranha, Harry Osborn aparece e começa a lutar contra o herói. Vendo finalmente o seu filho Harry lutando pela sua vida e percebendo o quanto ele o amava, o Duende Verde simplesmente desiste de ser um vilão e acaba desistindo de tudo e se tornando um aliado de Peter Parker, acendendo uma asfaísca de sanidade na sua mente abalada. E assim, ele acaba se tornando um forte aliado do Homem-Aranha no futuro. Bem galera, isso seria o que teria acontecido se a Gwen Stacy não tivesse morrido. Mas agora conta pra mim o que você acha que poderia ter acontecido em outro evento dos quadrinhos. Pode ser da Marvel, pode ser da DC, pode ser da Dark Horse, pode ser da Image. Eu vou estar trazendo aqui um vídeo mega bem escrito pra vocês, pode ser? Pra mais vídeos como esse, você já sabe, se inscreve aqui no canal e se torna você também um herói de hoje. e esse cara plasch!